Tudo bem, gente? Bom, a gente tá aqui no Refloat e eu vou começar a falar um pouco mais sobre outros aspectos que envolvem a terapia da flutuação. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre meditação. Quando a gente procura uma meditação, a gente quer o quê? A gente quer se desligar do mundo exterior. E nada melhor do que a privação sensorial pra que a gente atinja um nível adequado e um nível até inigualável de meditação. Existem vários benefícios pro cérebro quando a gente medita. Um estudo, por exemplo, da Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, mostrou que as pessoas que praticam a meditação regularmente apresentam um cérebro mais preservado. Ou seja, é um cérebro mais jovem do que aqueles que não praticam a meditação. Um estudo realizado pela Johns Hopkins University, que é uma das melhores universidades relacionadas à questão da saúde, mostrou que existe uma relação entre a meditação e a capacidade de reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e até da dor. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que a meditação efetivamente pode alterar a estrutura biológica do cérebro. O estudo mostrou que oito semanas de meditação poderiam aumentar a espessura do hipocampo, a área responsável pelo aprendizado e pela memória. Por isso que quando a gente diz que a terapia da flutuação ajuda na concentração, ajuda na criatividade, ajuda no foco, é porque isso também está muito relacionado com a meditação. E esse estudo também de Harvard mostrou que a meditação ajuda a diminuir a amígdala. O que é a amígdala? É aquela glândula que faz com que a gente tenha medo. Muitas vezes é um medo necessário, um medo bom para o ser humano. Mas muitas vezes ela aumenta de tal forma e faz com que a gente tenha medos excessivos, como ansiedade, como síndrome do pânico. Agora, uma outra questão importante em relação à meditação é que simplesmente meditar não é parar, não pensar em nada, não fazer nada. Não. Isso é uma técnica que vem com o aprendizado, que vem com o treinamento. E a terapia da flutuação serve exatamente para isso. É um ambiente onde, inevitavelmente, você precisa treinar a meditação. Você precisa entrar dentro da cápsula e ficar simplesmente com o seu cérebro, com a sua mente. Isso é meditar. Então, eu vou trazer para vocês aqui vários assuntos relacionados ao nosso dia a dia, a essa forma da gente buscar mais saúde mental, para a gente fugir desses aspectos negativos, dos distúrbios de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, burnout. E tudo isso está relacionado com a terapia da flutuação. Valeu, gente. Um abraço. E tudo isso.